Olá, bem-vindos ao canal Iotermo. Meu nome é Marcelo Castier e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor associado Rafael de Pelegrini Soares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E comigo nessa entrevista está o professor Luiz Fernando Mercier Franco, da Unicamp. Muito obrigado, Luiz Fernando, por estar comigo ajudando nessa entrevista e muito bem-vindo, Rafael. Um prazer tê-lo conosco, sabendo da sua brilhante trajetória profissional, sabendo dos desenvolvimentos que você tem feito na área de termodinâmica, na área de simulação de processos, também na administração universitária. Eu gostaria de começar por esse aspecto da administração universitária, porque eu sei que você foi coordenador do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que você contasse aos nossos espectadores um pouco sobre a trajetória desse curso, os alunos que têm, as perspectivas para o futuro. Obrigado, Marcelo, pelo convite para participar do seu canal. Estou muito contente de estar aqui contigo, em Doha, nesse momento. O nosso curso de Engenharia Química tem uma grande tradição na formação de alunos de graduação em Engenharia Química, essa tradição já é bastante antiga, mas recentemente eu vejo o nosso programa de pós-graduação também trilhando um caminho de fortalecimento. E acredito que com isso nós temos recentemente atraído mais pessoas fora do estado do Rio Grande do Sul, de vários outros estados, e também alguns alunos da América Latina. E a sua área de pesquisa, em particular, na área de simulação, ela tem atraído alunos? Você tem alunos também de graduação trabalhando com você? E que tipo de atividade os alunos de graduação, quando eles se engajam no seu grupo, como que eles podem contribuir? Nós conseguimos atrair um razoável número de alunos de graduação, principalmente porque durante o curso de graduação acabamos usando ferramentas desenvolvidas na nossa própria universidade, no nosso grupo, então isso acaba motivando esses alunos. E quando eles ficam sabendo que essas ferramentas estão em uso em outras universidades, por exemplo, na USP, que passou a utilizar experimentalmente uma das nossas ferramentas de simulação recentemente, eles ficam mais motivados ainda, e eu acho que isso tem atraído um número razoável de alunos para o nosso grupo, onde eles aprendem a programação e a programar ferramentas projetadas para que sejam utilizadas por terceiros, não só aqueles códigos, programas de computador, digamos assim, 100% acadêmicos, que são usados só pelo próprio autor, mas para que sejam usados por terceiros. E trazendo um pouco para o ensino de graduação, o que você vê que falta hoje nos cursos de engenharia química em geral, que poderia ser incrementado, que poderia ajudar mais o nosso aluno a ter uma melhor compreensão da engenharia química e ao mesmo tempo se encantar com ela? Eu acho que nós temos currículos muito fortes, muito bons, mas creio que a gente deveria tentar fortalecer ainda mais o uso de ferramentas computacionais na engenharia química, principalmente que hoje os alunos, todos eles, vão estar super ambientados com o computador, mas não estão ambientados ou acostumados a fazer uso dessa ferramenta de uma forma mais profissional de engenharia, então eu acho que a gente tem que fomentar mais esse uso de ferramentas computacionais na engenharia química. Nós tentamos fazer isso, principalmente pelo nosso histórico de uso e desenvolvimento desse tipo de ferramentas, mas acredito que, principalmente na graduação, a gente deve tentar influenciar mais ainda os alunos a fazerem uso dessas ferramentas. Sua visita em Doha é parte da série OREX de Excelência, de Seminários de Excelência em Engenharia Química. Foi uma honra muito grande tê-lo conosco aqui em Doha e eu sei que durante essa visita você teve a oportunidade de interagir com professores e também com alunos de graduação e pós-graduação da Texas A&M no Catar. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre essas interações na cidade de Doha, dentro da instituição. Nessa visita eu acabei tomando contato com vários grupos de pesquisa, onde eu fiquei realmente muito impressionado com a produtividade que se tem aqui. Com um número limitado de pessoas, se produz um volume muito grande. E foi bem particularmente interessante o contato com uma turma de graduação, onde eu participei durante uma aula de um curso relacionado com simulação de processos, onde a participação dos alunos durante essa aula, onde eu apresentei alguns assuntos a eles, me impressionou bastante pela motivação, pela interação com os alunos, que realmente eu não esperava que seria nesse patamar. Eles tinham muita curiosidade, interagiram muito. Eu acho que foi muito enriquecedor para ambos os lados essa interação. Você tem feito muita pesquisa na área computacional, e os alunos de engenharia de modo geral se deparam já com esse problema logo no início do curso. Hoje é comum um debate se a gente deve aprender primeiro uma linguagem de mais baixo nível, como Fortran e C, ou já ingressar em uma linguagem de alto nível. Há um grande debate, eu vejo a academia dividida nisso, há cursos que já adotam coisas como o Silab, o Matilab como ingresso, e cursos que ainda focam nas linguagens de baixo nível. Qual a sua opinião nesse assunto? Eu acho que é conveniente iniciar com linguagens de programação mais amigáveis, ou ambientes de programação mais amigáveis, principalmente porque as pessoas hoje, embora tenham um acesso muito maior a computadores do que tínhamos tempos atrás, eles não estão acostumados a mexer a fundo no computador, são usuários do computador. E então, talvez, iniciar com uma linguagem de programação mais abstrata, que a gente chama de mais baixo nível, acabe por frustrar esses alunos, o que não é o objetivo. Tendo como objetivo atrair os alunos a esse tipo de aplicação, de desenvolvimento de programas computacionais, eu creio que é mais conveniente iniciar com coisas mais simples, e depois aqueles interessados, realmente interessados no assunto, possam se aprofundar mais tarde. Também não acho que todo aluno de graduação deve se tornar um grande programador. Acho que é interessante conhecer alguma linguagem de programação. E alguns, eu acho que é muito importante termos engenheiros químicos que saibam programar bem, porque a engenharia química é muito rica em problemas complexos que nós, engenheiros químicos mesmo, é que teremos que resolver. E a sua formação pessoal, e a sua experiência pessoal que alia interesses em dinâmica de processos e termodinâmica, como que ela se desenvolveu? Porque não é uma combinação comum ter, ao mesmo tempo, um especialista em dinâmica e controle de processos e no desenvolvimento e aplicação de modelos termodinâmicos. A origem da minha formação foi realmente, em nível de pós-graduação, foi realmente a simulação de processos, otimização de processos dinâmicos e estacionários, o seu controle também, no caso, dinâmico. Mas esse foi o caminho. Eu iniciei trabalhando e desenvolvendo ferramentas para a simulação de processos e as suas várias aplicações. Mas não temos como construir modelos e simulações de qualidade sem propriedades termodinâmicas de qualidade. Então, essa necessidade da disponibilidade de modelos termodinâmicos de qualidade e rápidos o suficiente para que a gente possa fazer simulação dinâmica de processos foi o que me motivou a ingressar nessa área que hoje é a que eu invisto boa parte do meu esforço acadêmico na área de termodinâmica. E se nós compararmos simulações dinâmicas e simulações de processos em estado estacionário, o fato de ter simulações dinâmicas coloca mais esforço ou demanda mais esforço da parte computacional? Ela acaba, naturalmente, demandando bem mais esforço. Talvez, à primeira vista, a gente não perceba, né? Porque para que possa ser completada uma simulação dinâmica, é como se nós tivéssemos que fazer centenas de simulações estacionárias para prever o comportamento do sistema em estudo durante todo um intervalo de tempo. Isso também coloca bastante pressão sobre a termodinâmica que é utilizada durante todos esses cálculos, requerendo também bastante atenção com esses códigos termodinâmicos. Hoje em dia nós temos disponíveis vários modelos de equações de estado que têm avançado muito e são usados também nesses simuladores. Mas você vê em algum futuro alguma integração entre o que se faz, por exemplo, em simulação molecular ou, no caso de fenômeno de transporte, em CFD, com esses simuladores mais macroscópicos que estão lidando com outra escala de tempo e de espaço? A combinação de diferentes escalas é um tanto complicada, é um problema em aberto. Muitos tentam trabalhar nisso, a combinação dessas escalas. Eu acredito que a introdução de modelos mais complexos vai acontecer gradualmente. Hoje em dia é possível já executarmos simulações utilizando modelos termodinâmicos um pouco mais complexos, não só as simples equações cúbicas de estado com uma regra de mistura clássica, mas sim utilizar, por exemplo, regras de mistura mais complexas ou equações de estado um pouquinho mais complexas e ainda executar, por exemplo, simulações dinâmicas ou simulação em estado estacionário de um processo inteiro. Isso já é possível hoje. Mas essa combinação de modelos que fazem uso de dinâmica molecular ou escalas de tempo ainda muito distantes da simulação de processos reais, ela ainda está, eu acredito, está a uma boa distância da realidade ainda. E, Rafael, como você vê hoje a integração dos vários grupos de pesquisa em termodinâmica no Brasil? Como eles se congregam? Se tem espaços em que eles se reúnem? Eu acho que a comunidade brasileira de termodinâmica é super receptiva, ela tem sempre algumas pessoas tentando colocar várias outras pessoas em contato. Eu percebi essa característica logo que eu me juntei a esse grupo, esse excelente grupo de pessoas, mesmo sendo um pesquisador muito jovem, já tenho colaborações com pessoas dessa área de diversas partes do país, um aluno em colaboração com o professor Federico Tavares, do Rio de Janeiro, estamos planejando colaborações com a professora Silvana Maté de Salvador, com a professora Roberta Siriani. Então, eu acho que é uma comunidade muito aberta e muito resolvida a comunidade termodinâmica brasileira. E nós sabemos que esse ano vai acontecer o Congresso Brasileiro de Termodinâmica, e você está incumbido também de levar lá para Porto Alegre e preparar o evento. Poderia contar um pouco para a gente como está essa preparação, o envolvimento da comunidade local? Nós estamos muito, muito empolgados para receber o Congresso Brasileiro de Termodinâmica este ano, mais próximo do final do ano. O que é mais interessante é que os nossos alunos que vão participar da organização, eles também estão todos muito empolgados. Então, aproveito para convidar toda a comunidade brasileira e de países da América do Sul. E, claro, países fora da América do Sul também são super bem-vindos, mas a gente sabe que virão com uma população menor. E esperamos divulgar em breve todas as datas e a agenda do nosso Congresso. Você tem ideia de quantas pessoas irão ao CBTermo? Qual tem sido o tamanho dos últimos eventos? O CBTermo tem variado entre 200 e 300 pessoas. Esperamos tentar manter essa média. Claro que sabemos que temos algumas dificuldades recentes no país, mas esperamos que as pessoas se empolguem, assim como nós estamos empolgados e que venham todos nos visitar e que nós cheguemos também, pelo menos, aos mesmos números. E quem sabe, com sorte, ultrapassemos esse valor de 300 pessoas, por exemplo. Em termos de professores da Federal do Rio Grande do Sul, professores de outras instituições do Rio Grande do Sul, há outros trabalhando com você na organização do CBTermo? Nós temos três professores que fazem parte do nosso grupo de termodinâmica, composto por mim, pelo professor André Muniz e pela professora Paula Stout. Nós estamos diretamente envolvidos na organização. Claro que vários colegas já nos ofereceram gentilmente ajuda e vamos recorrer a eles assim que for preciso. Então a comunidade pode esperar um evento de alta qualidade? Faremos todo o esforço para isso. Esperemos conseguir satisfazer essas expectativas. E além da engenharia química, você tem hobbies, gosta de passar seu tempo... Eu sei que você gosta muito de programar e acho que você faz programação também como uma forma de passar tempo ou apenas como uma atividade profissional? Não, eu utilizo bastante da programação e da tecnologia como forma também de me divertir, seja fazendo aplicativos para o celular, seja às vezes também fazendo um pouquinho de eletrônica, brincando com dispositivos ou com sistemas de captura de energia via energia solar fotovoltaica. Então eu também utilizo a programação e a tecnologia como diversão. E eu sei que você gosta de energias renováveis. Será que você pode falar um pouco do seu interesse por energias renováveis? Eu acho que é um tema que preocupa a todos nós. E no momento eu não faço nenhum trabalho profissionalmente com energias renováveis, tenho muito interesse em fazê-lo, mas na minha casa eu tenho todo um sistema de geração de energia elétrica que é autossuficiente e que exporta energia elétrica para a rede, para a concessionária, onde a gente acaba ficando com créditos de energia, então a nossa pegada de carbono acaba sendo negativa, o que me deixa bem satisfeito. Eu gostaria de abrir para você um espaço para palavras finais para nossos espectadores a respeito do seu trabalho, a respeito das expectativas do CB Termo ou qualquer outro assunto. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar do seu canal, Marcelo. Eu acho que é um grande projeto e a comunidade já está abraçando esse projeto pelo número de acessos. Espero que o nosso vídeo mantenha pelo menos o mesmo padrão. Gostaria só de deixar mensagem para os nossos engenheiros químicos que estão se formando agora, que ingressaram na carreira de estudante de engenharia, que é uma carreira naquela época com um cenário bem melhor do que o que eles estão encontrando agora, mas ao mesmo tempo dizer para eles que acreditamos numa recuperação e que logo eles verão uma situação melhor. E mesmo assim dizer que eu também fico contente de ver as turmas de novos engenheiros químicos, mesmo nessa situação, conseguindo vários deles já uma colocação imediata e outros tentando empreender, inovar. Então, que desejar sucesso a esses novos engenheiros químicos que nós estamos formando lá no nosso país. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Luiz Fernando, por me auxiliar na entrevista. E gostaria de agradecer novamente a Orix por ter apoiado a vinda do professor Rafael Adorra para uma visita técnica à Texas A&M University e agradecer a sua audiência ao canal, esperando contar com sua audiência nos próximos vídeos que virão por aí. Até logo. Mais uma vez, muito obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.